Salve rapaziada, clássico rei, vamos fazer aqui o mano a mano rapidamente que até o próprio perfil da Copa do Nordeste publicou, eu gostei demais dessas publicações da Copa do Nordeste, tá? Eles sempre fizeram ali o comparativo, ó Esses 11 contra esses 11, quem são os melhores? E a galera ali nos comentários vão palpitando, vão colocando suas opiniões Vários dos torcedores do Fortaleza tirando sarro Pô, é até feio comparar porque é um massacre Aí tem outros que comentam assim, pô, só pulga que dá porque começou muito bem na temporada nesse início de ano E aí eu acho que no comparativo, gente, no mano a mano Eu acho que a gente tem que analisar o histórico recente do jogador Tipo, como é que tá a atuação desse jogador nos últimos 10 jogos, no início dessa temporada Quantos gols ele tem? Quantas assistências? Tá conseguindo jogar bem os jogos ou não tá? Mas também como é o histórico desse jogador Pô, no ano passado ele tava muito bem, mas nesse início ali sofreu com a lesão ou outra E ainda tá deslanchando na temporada, não vingou muito ainda, mas tem um potencial enorme Então eu acho que tudo isso vai no balaio E mais uma vez, se der 10x1, 9x2, 8x3, tanto faz Não significa do já ganhou pro Fortaleza não E pro Bahia e Vitória é a mesma coisa A gente analisa o Bavi e a gente já tem noção que o Bahia vai levar a vantagem no mano a mano E diria que vai levar uma boa vantagem Tipo, não é um 6x5 É tipo um 8x3, um 9x2 ou algo do tipo assim Mas a gente sabe que no campo, irmão, se não tiver a vontade, não tiver a disposição física Não tiver um encaixe contra o adversário E se você não se encaixar contra o adversário Se o seu modelo de jogo não encaixar perfeitamente contra o adversário Vai tomar tromba O meio campo é importante O Vitória comer o meio campo do Bahia de Coco no último Bavi que aconteceu Agora, no mês passado, no Campeonato Baiana Então assim, mesmo a gente fazendo uma análise prévia do jogo histórico e tal A gente sabe que quando a bola rolar, irmão, ainda mais nesses dois clássicos É o famoso tudo pode acontecer Trouxe no vídeo anterior todo o histórico do clássico Bavi e do clássico Rei Mesmo o Ceará normalmente estando em divisões inferiores Estando com elencos inferiores em relação a Fortaleza Que tem um protagonismo maior nas últimas temporadas Libertadores, Sul-Americana, chegou na final da Sula Chegou nas oitavas da Libertadores Conseguiu até uma quarta colocação no Brasileiro em 2021 Mesmo pegando todo esse histórico favorável ao Fortaleza de estrutura Da questão financeira, de investimento O Ceará leva vantagem Nos últimos 10, 11, 12 confrontos Que é no histórico mais recente Que dá pra gente pegar e trazer aqui como análise E no Bavi também É bizarro até Mas o Vitória já trouxe esse histórico Mas vale a pena frisar Porque como isso aqui é um vídeo mais específico Pra um Bavi e pra um clássico Rei É a mesma coisa Mesmo o Bahia muito melhor em relação ao elenco O plantel e tal Estrutura, dinheiro, investimento Divisões mesmo O Bahia nas últimas temporadas viveu de Série A e B Já o Vitória caiu até pra Série C Voltou da B Depois subiu pra A como campeão e tal Mas já jogou a Série C Mesmo dentro de todo esse contexto No histórico recente É bom deixar claro O Vitória leva vantagem É bizarro isso Mas é a realidade Nos últimos 10 confrontos aí O Vitória leva vantagem Não é uma grande vantagem Óbvio né Mas são 3 vitórias do Vitória E 2 vitórias do Bahia Nos últimos 11 confrontos ali de modo geral Só pra pegar todo esse contexto inicial tá Porque vai ter gente falando Ah por isso que o Vitória vai vencer Sei lá Por isso que o Bahia vai vencer Não, não tô falando isso Até porque Eu já fiquei calejado Depois dessa temporada Que irmão Clássico rei Bavi É difícil você palpitar Viu irmão É muito difícil Não é pouco não Dito isso Vamos aqui pro mano a mano João Ricardo ou Richard João Ricardo Muito melhor Muito mais seguro Diria ali que é um Vamos dizer assim No comparativo de 0 a 10 Como termômetro Diria que O João Ricardo Ele tem uma nota 8,5 Como goleiro E o Richard é um goleiro nota 7 Não acho o Richard de ruim Tá Acho que ele tem bons momentos Consegue fazer milagres Mas ao mesmo tempo Também falha De forma até infantil Pro patamar dele como goleiro Então é um goleiro muito instável Eu gosto dele Acho um bom goleiro Mas o João Ricardo É muito mais seguro E é muito melhor Você saltar de um 7,8 e meio Pra mim é uma grande disparidade Tá Tinghai Ramos Cara Aí a gente vai entrar no ponto Que eu não tô acompanhando tanto Então nem posso trazer Uma grande análise aqui não Mas pelo histórico geral Tingha É mais experiente Tem muita força física Consegue marcar Consegue chegar forte no ataque Não é um grande lateral Tecnicamente falando Vi que teve muita gente Elogiando o Rai Ramos Aí nos comentários Mas Mesmo assim No teu time hoje Pra decidir um jogo Pra jogar uma final Final de Copa do Nordeste Eu prefiro o Tetinga Brite ou Ramon Não conheço esse Ramon De verdade Não conheço esse Ramon Nunca ouvi falar Talvez é da base do Ceará Sem cabeça Nunca ouvi falar nesse Ramon Ficaria com o Brite Não só foi de Brite É maldoso Mas Pelo histórico também Geraldo Que jogou Que vem jogando Não acho ele um zagueiro ruim Não Ficaria com o Brite Tomás Cardona No Matheus Filipe Não gosto de Matheus Cardona Aí já tem que admitir Acho fraco Do que eu já vi Contra o Sport Em alguns jogos ali Não gosto mesmo Só que Matheus Filipe Fez até um gol No Quasco Rei No 3x3 O gol de cabeça Que ele fez Mas eu vejo até críticas De Matheus Filipe Em cima da torcida do Ceará Critica bastante ele Não estou acompanhando Tanto Então não posso trazer Uma grande análise também não Bruno Pacheco Matheus Bahia Bruno Pacheco com sobras Bruno Pacheco com sobras Fez uma belíssima Série A Nessa última temporada Ela está muito consistente E Matheus Bahia Eu até gosto Para uma Série B Acho que é um lateral interessante Mas Bruno Pacheco É um lateral com solididade de Série A Já Matheus Bahia É um lateral de Série B Então não precisa de mais nada Bruno Pacheco Zé Welleson Cauã Contra Richardson E Guilherme Castilho Gosta demais de Guilherme Castilho Demais 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 Queria muito no esporte Inclusive Então é um volante Que tem uma boa qualidade No passo Tem uma boa transição Consegue ali Fazer o box to box Como chamam aí Os comentaristas mais modernos Eu gosto dele Eu gosto dele Cobra falta ali De vez em quando Sem aventura Cobrador de escanteio Eu gosto dele Eu gosto Fez até um golaço Contra o esporte Infelizmente Na final da Copa do Nordeste Pintura no ângulo Dito isso Você tem o Cauã Que é mais novo Do que ele E que tem um potencial Absurdo Zé Welleson Richardson Você fica com Zé Welleson Tipo no teu time hoje Zé Welleson Não tem pra onde Ponto É um jogador Consolidado de Série A Apesar de até agora Não ter feito uma grande Temporada Nesse início de ano E tal Assim como Todo elenco Do Fortaleza Falta mais Pra muita gente Aí evoluir Na temporada Eu fico com Zé Welleson E talvez Guilherme Castilho Pelo momento De tipo Ah eu vou jogar Uma final De Copa do Nordeste Hoje Suposição Eu escolheria Guilherme Castilho No meu elenco Mas o que Que quiser colocar Caon aí Pela idade E tem muito potencial É bom jogador também Caleb Aí eu sou fã Esse aí joga Muita bola E não é pouca não Fico com o Caleb Contra Lourenço Que até fez bons jogos Aí já no Ceará Mas Caleb Dispensa apresentações Joga muita bola E não é pouca não Pikachu Falou do Barcelona Também não vou perder Muito meu tempo É Pikachu Moisés O Eric Puga Ficou até ruim Porque Eric Puga Tá fazendo uma boa temporada Uma belíssima temporada Jogando muita bola Fez um golaço No Clássico Rei Aliás fez um gol No Clássico Rei Se eu não me engano Mas fez um golaço Contra o Bahia No Clássico Aí na Copa do Nordeste É um dos artilheiros Aí do Campeonato Cearense É um artilheiro Na verdade com 5 gols Tá jogando muita bola Dito isso Tá enfrentando o Moisés Que Moisés até agora Não faz uma grande temporada Tá longe de fazer Uma grande temporada Mas Moisés joga muito Mas pelo momento Eu ficaria com Eric Puga Tá Pelo momento Pela longevidade Aí Moisés Moisés é mais jogador É assim Consolidado Eric Puga Tem muito potencial Sou fã de Eric Puga Tá Sou fã de Eric Puga Pelo momento Pelo momento eu vou De Eric Puga Lucero Ailon Sou gosto muito De Ailon Queria no esporte Inclusive Queria Eric Puga No esporte também Mas eu vou de Lucero Lucero é muito bom Se a bola chegar Ele vai aguardar Ailon eu gosto Até polivalente Pode jogar de ponta Pela temporada Pela temporada Que ele vem fazendo Pelo pacote geral É um goleiro Mais consolidado de seriado Que é a Lucas Arcanjo Não vou nem me estender Muito na análise Gosto dos dois Mas o Marcos Liga pra mim O melhor goleiro Gilberto Uma belíssima temporada Na série B Melhor zagueiro da série B Melhor jogador da série B Inclusive Vem fazendo uma boa temporada Também Nesse início de ano Camutanga Também vem muito bem Canu não vem bem Vitor Cuesta Pelo pacote geral É mais zagueiro Do que Wagner Leonardo Mas a disparidade Não é tão grande não Tá Wagner faz uma boa temporada Camutanga Coloca ele na frente De Canu Tem mais gols Tá jogando mais Tá mais consolidado Camutanga Juba O Patrick Calmon Cara Juba é mais um ala Do que um lateral O Patrick Calmon Até me surpreende Tá jogando bem Nesse início de ano Com boa força física Boa chegada na linha de fundo Consegue ter uma boa proteção Lá atrás também Vou ficar com o Patrick Calmon Aí tá Na volância Jean Lucas ou Rodrigo Andrade No meu time Eu prefiro Jean Lucas Na volância Cara Alexandre ou Oliveira Pô não tem comparação Cara Alexandre De forma disparada Mateuzinho deu azar Mateuzinho tá jogando Muita bola nesse início de ano Mas tá pegando Everton Ribeiro Que você fala Pô Everton Ribeiro Tá jogando muita bola Os dois tem quatro Participações em gols Na temporada Mateuzinho quatro assistências Everton Ribeiro Três gols E uma assistência É... Mas é foda Tipo assim Mateuzinho tá jogando Muita bola Viu gente Mateuzinho tá jogando Muita bola É difícil É difícil viu Pelo momento Momento É difícil pra caramba Porque Everton Ribeiro Também joga Muita bola Apesar de que eu Eu vejo que Mateuzinho tá me surpreendendo Mais do que Everton Ribeiro Mas é complexo Vai Quem quiser Esse momento Vai ter gente me xingando Gente me esculhambando Quem quiser ficar Com o Mateuzinho Eu abraço a ideia Quem quiser ficar Com o Everton Ribeiro Eu também abraço a ideia Cauli ou Osvaldo É... Osvaldo ele tem Uma temporada melhor Do que a de Cauli até Mas pô No teu time Tu quer quem? Osvaldo ou Cauli? Eu prefiro Cauli Apesar de que Osvaldo Tá bem pra caramba também É... Difícil também tá Pelo momento Você fica titubeando Ali um pouco Mas eu pendo Pô... Cauli Cauli Jogador de Série A Consolidado Osvaldo é consolidado também Mas é mais velho né Então no meu além Que eu preferia ter Cauli É... Tassiano ou Yuri Castilho Tassiano Ponto É disparado Pra mim inclusive É o melhor jogador do Bahia Nessa temporada tá É... Beleza Everaldo ou Alejandro Gosto de Alejandro Vocês já sabem Que eu passo pano Pra Everaldo em muitos momentos Porque eu vejo Que a torcida do Bahia Detona Everaldo Muito mais do que ele Deveria ser detonado Gosto dos dois E na dividida Eu acho que eu ainda Fico com Everaldo Eu acho que eu ainda Fico com Everaldo tá É... Então assim Dá sei lá Um 8x3 ali pro Bahia Um 7x4 ali pro Bahia Na... No comparativo Mas enfim Aguardar O modelo de jogo do Vitória Encaixa perfeitamente com o do Bahia E pode dar Vitória de novo Ou não Pode ser que o Bahia vença Ou não Pode ser que nem empate Tudo pode acontecer Tá? Abraço pra todo mundo Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Tamo junto